Galera, nessa última semana eu mostrei pra vocês a minha nova M9 Esmeralda, só que naquele vídeo eu havia dito que aquela faca ficaria apenas para o lado TR, que eu teria uma outra faca muito rara também para o lado CT, e vocês podem ver aqui que eu estou com a minha luvinha roxa, ou seja, além da Dragon Lore e da Fire Serpent, o outro item que eu mantive no inventário foi essa luvinha roxa Pandora Box, simplesmente porque eu acho que ela vai combinar demais demais com a minha faca. E eu nem vou enrolar muito pessoal, a minha faca para o lado CT é nada mais, nada menos, o Macarambit Safira Factor Neo. O que é o CS.Money? A maior variedade de skins que você pode trocar, ou até mesmo comprar. Escolheu, clicou, pegou. CS.Money, a melhor plataforma de skins do mundo. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337, pra quem não me conhece, eu me chamo Rian, e como vocês viram aí no início do vídeo, hoje eu estarei mostrando para vocês, né, contando um pouquinho para vocês sobre a minha nova faca, que é uma Carambit Safira. E pessoal, não é uma Carambit Safira qualquer, é uma Carambit Safira Factor Neo com float muito bom, o float dessa Carambit está 0.01. Para uma Safira é algo muito raro. Pra quem assistiu o meu vídeo mostrando a minha M9 Esmeralda, lembra que lá eu disse que a M9 Esmeralda ficaria apenas para o lado TR, né, afinal de contas eu vou fazendo um kitzinho com luva, né, e outras skins pro lado TR, né, pra combinar com a minha M9 Esmeralda. Porém, para o lado CT, eu ia fazer um outro kit um pouco diferente, e nesse vídeo aqui vocês descobriram, é o kit da Carambit Safira com a luva Pandora Boxes, que já estava no meu inventário. Das minhas skins antigas, pessoal, as que eu não troquei, né, as que eu mantive no meu inventário, foram, além da Dragon Lore e da Fire Serpent, a luvinha, porque eu já tinha em mente pegar uma outra faca Safira. Eu acho que vai ser muito difícil um dia eu não ter nenhuma faca Safira no meu inventário, porque, de verdade, são as minhas preferidas. Não é à toa que eu já tive praticamente todas as facas, eu já tive, respectivamente, uma Guts, uma Flip, uma Bayonetta, uma M9 Bayonetta, uma Falcon, uma Butterfly, e eu já tive também até uma Shadow Dagger. Então a Carambit era a única skin Safira que faltava, né, eu ter na minha história aí de CSGO. Na real, também falta a Huntsman, só que eu acho a Huntsman tão sem graça, tão feinha, que dificilmente eu iria atrás de uma, acho que, sei lá, não vale a pena. Mas a Carambit, além de eu gostar muito dessa faca, ela, na minha opinião, é a faca mais simbólica do CSGO, né, junto com a M9, a Carambit é a faca mais simbólica do jogo. Então, eu acho que é muito interessante eu ter um kit, né, de Carambit e M9, um pra TR e outra pra CT. E foi definido, pessoal, Carambit do lado CT e M9 do lado TR. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir um favorzão para cada um de vocês e também fazer uma ótima proposta. Que é o seguinte, o site CS.money que está me ajudando a manter essa série, né, de montando meu inventário. Foi graças a ele que eu consegui pegar essa linda Carambit Safira. Então eu peço que, por favor, você que tá assistindo esse vídeo agora, entre no CS.money pelo link da descrição, cara. Sério, entra lá pelo link da descrição, logue com a sua Steam. E se possível, se você tiver alguma skin no seu inventário, faça alguma troca. Eu tenho certeza que, fuçando lá no site, você vai achar alguma skin que você queira. Eles têm skins de um centavo até 25 mil dólares. É um site bem variado, com uma diversidade gigantesca de skins. E se você gosta do canal, se você gosta desses meus vídeos de skins de CSGO, eu peço que, por favor, cara, entre lá no CS.money pelo link da descrição. Que se muitas pessoas fizerem isso por mim, eu anuncio que esse vídeo aqui terá um sorteio do Macarambit, caso o vídeo bata a meta de 8 mil likes. Sim, nós já conseguimos bater muito mais de 8 mil likes em diversos vídeos aqui no canal. Já conseguimos ultrapassar a meta de 20 mil likes em diversos vídeos. Então, 8 mil likes é uma meta até que fácil. Se todo mundo que está escutando isso aqui agora, deixar o like, cara. Mesmo que você não tenha uma conta no Google, pô, mano, cria aí, velho, rapidinho. É muito fácil. Apenas não deixe de deixar o like nesse vídeo. E aí, eu prometo que, caso esse vídeo bata 8 mil likes, e eu dou um prazo aí de uma semana para a gente bater essa meta, eu farei o sorteio de Macarambit. Macarambit, obviamente, não será uma Macarambit como a minha, né, uma Macarambit Safira, mas vai ser uma Macarambit bem daorinha. E eu estarei muito feliz, porque como recompensa ao feedback de vocês, eu estarei presenteando algum inscrito com uma linda faca. E, mano, Macarambit é uma faca, para ser bem sincero, gostosa de jogar. Eu estou adorando jogar de Macarambit. É muito gostosinho ficar sacando ela, inspecionando. É diferente, é bem diferente. E caso o vídeo bata a meta de 8 mil likes, e você queira participar do sorteio, é só comentar aqui no vídeo, Macarambit Safira. Afloda aí os comentários de Macarambit Safira, que com 8 mil likes, você estará participando do sorteio de Macarambit, que eu não irei revelar ainda, beleza? Bem, pessoal, falando um pouco sobre essa faca, né, como eu já havia dito, ela não é só Macarambit Safira comum, ela é uma Macarambit Safira com float muito bom, 0.01. E ela custa nada mais, nada menos que 10 mil reais. Sim, no mercado da Steam, essa faca está custando aí em torno de 10 mil reais, mas caso um dia eu queira a vender para pegar esse dinheiro na vida real, eu consigo vender por mais ou menos 65% desse valor, ou seja, por uns 6 mil e 500 reais. E a luva, essa luvinha roxa que está combinando com ela, também é bem carinha, custa em torno de 6 mil e 500 reais, né, eu estou falando do valor do mercado da Steam. Valor real, né, caso eu queira vender e pegar esse dinheiro na real life, eu vendo essa luva também por mais ou menos 65% do valor. É um kit bem caro, é um kit aí, né, de mais de 15 mil reais, mas ninguém pode negar que é um kit espetacular, combina muito. Faca Safira com luva Pandora, talvez seja uma das combinações mais bonitas do CSGO, eu particularmente gosto bastante. E aí muitos vão me perguntar, pô cachorro, por que você decidiu trocar a Butterfly pela Karambit? A Butterfly não era uma das suas preferidas? E realmente era, pessoal, só que eu praticamente nunca usei Karambit, foram poucas vezes que eu usei Karambit no CSGO, porém Butterfly eu já tinha usado muitas. Eu já havia tido Butterfly Marble Fade, Butterfly Fade, Butterfly Doppler, já tive diversos Butterflies, já tive também muitos Karambits, só que eu nunca utilizei muito as Karambits, eu sempre as deixei mais quietinhas, né, no inventário. Só que aí do nada, recentemente, eu tive vontade de ter uma Karambit, de começar a jogar com Karambit, e como vocês sabem, eu amo Safira, sou apaixonado por Safira, e eu tive a oportunidade de pegar essa daí, né, achei uma Factory New com float bom. Tem muitas pessoas que dizem que eu minto sobre o valor das minhas facas, porque eles abrem o meu inventário, clicam na minha faca, e lá na Steam a minha faca tá custando, tipo, mil reais, enquanto eu tô falando dez mil reais. É o seguinte, pessoal, não existe no CSGO uma skin chamada Safira, não existe no CSGO skin chamada Ruby, não existe no CSGO skin de faca chamada Esmeralda, esse é um nome que a comunidade deu para esse pattern super raro das skins Dopplers, então o nome correto dessa minha Karambit é Karambit Doppler, só isso. Só que diferente das outras Dopplers, ela tem um pattern super raro, onde ela é totalmente azul, e aí a comunidade, né, apelidou esse super pattern raro de Safira, e ela é, sim, muito mais cara que uma Doppler comum, enquanto uma Doppler comum, sei lá, uma Phase 4 tá custando 350 dólares, essa minha faca tá custando 2.500 dólares. Tanto que se você tem alguma skin Safira Ruby ou Emerald aí no seu inventário, muito cuidado caso você queira depositar em algum site de troca, algum site de apostas, porque tem muitos sites que a consideram como Doppler, e aí ele vai pagar, talvez, na sua Karambit Safira de 2.500 dólares, ele vai oferecer 300, e aí você vai sair num prejuízo, mano, gigantesco. No CS.money isso não acontece, então lá no CS.money, além do float, além da qualidade da skin, você consegue identificar o pattern, né, caso seja uma Doppler, e até você consegue ver, sei lá, quanto de azul tem a sua Blue Jam, é espetacular o site, recomendo, tá na descrição. Então agora no meu inventário, além dessa Karambit Safira, eu tenho também uma M9 Esmeralda, uma Alp Dragonlord Factor New, uma K47 Statist Track Fire Serpent, também Factor New, e quem sabe ainda essa semana, ou na próxima, não sei ainda, eu revele para vocês mais um kit que tá pra chegar aí no meu inventário, que vai ficar, ó, supinta. Eu não sei se eu faço esse inventário só com skins High Tier, ou se eu faço com skins que combinam com a Luva, por exemplo, ou começo a pegar só a skin roxa e azul pro lado CT, e só a skin verde pro lado TR, não sei. Tem muito skin High Tier que eu não abro mão, como por exemplo a Glock Fade, mas eu não sei até que ponto a Glock Fade iria combinar com o kit verde. Então eu tô com essa dúvida na minha cabeça, eu preciso da ajuda de vocês aí nos comentários, não deixe de comentar, beleza? E pra quem tá reclamando aí que eu não tô postando gameplay no canal, que eu só tô postando vídeos, né, sobre skins, eu fui banido, cara, eu tô banido aí por pelo menos mais dois dias. E pra quem tá reclamando que eu não tô postando gameplay no canal, que não tem mais episódio da série Sonho do Global, cara, eu fui banido, cara, eu fui banido por dar TK, fui banido por sete dias, ainda faltam aí pelo menos dois dias pra eu ser desbanido, mas assim que eu for desbanido, eu vou trazer muita gameplay aqui no canal, cara, muita gameplay. E ó, a nota que eu vou falar agora, até dia 1 de janeiro, o pai tá global. Sem brincadeira nenhuma, até 1 de janeiro, o pai tá global. E lembrando também que lá no meu Instagram, tá rolando o sorteio de uma linda K47 Neon Rider, pra participar, é só me seguir lá no Instagram, curtir o post do sorteio, e marcar dois amigos nos comentários. O resultado sai no dia 10 de novembro, então vocês têm aí praticamente 10 dias pra tá participando. Não percam essa oportunidade, o link do meu Instagram tá aí na descrição, é só pesquisar lá, na verdade, cachorro 1337, que você acha. E lembrando também que com 200k, eu farei um super sorteio de FAQ, diversas outras skins aqui no canal. Então, pra me ajudar a chegar a 200k, o mais rápido possível, divulga o canal pra pelo menos um amigo. Se cada um de vocês que estão vendo esse vídeo aqui, divulgar o canal pra pelo menos um amigo, mano, nós vamos conseguir bater essa meta, cara, ainda em novembro, eu tenho certeza disso. E é isso aí, galera. Lembrando que aqui no canal, eu posto vídeos todos os dias, às 19 horas, então se inscreva, ative o sininho, e passe aqui todos os dias, às 19 horas, para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Eu e o Rio, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo no canal, cachorro 1337. Falou! Tchau, tchau, tchau.